bom dia boa tarde ou boa noite boa tarde gente não está cansado para caramba nós estamos aqui na serra da galésia mas na pedra do cálice que é muito lindo tem a pedra do cálice tem a pedra da tataruga tem muito mosquito mas é muito bom esse lugar lindo mágico esse lugar vou estar mostrando para vocês lá a pedra estamos bem embaixo da pedra a pedra do cálice que é o símbolo da entrada de paraúna ela fica bem na entradinha lá eles fizeram uma réplica dela e colocaram lá e eu vou estar mostrando as outras pedras aqui em redor fique mais nós deixa seu like se não for inscrito se descreve e vamos conhecer as pedras e olha a beleza daquela pedra de cálice lá ó e ela é linda como é que consegue ficar desse jeito sabe quantos milhões de anos que ela tá assim tem outras pedras lá também ó e olha aquela lá na frente a gente é muito lindo essa especificação esse lugar é o tanto de a pedra ó e as árvores fica tampando mas tem muita pedra bonita bem aqui ó ali ó a coisa mais linda gente aqui é um paraíso de pedra maravilha a gente tá aqui em cima do mundo não é muito alta mas também dá um pouco de medo lá lá e aí ele dá um lugar mas é muito lindo aqui na nossa frente é aquela maravilha que é um vale formado por várias pedras escultura né de pedras bonito demais da conta vizinha paraúna dá uma paradinha aqui porque vale a pena a pena é tanta escultura assim que a gente não sabe nem definir direitinho eu sei que é muito linda a pedra da tataruga olha que linda um verdadeiro espetáculo da natureza a tataruga também olhando para cima lá ó o casco dela bem detalhadinho bem detalhadinho bem detalhadinho bem detalhadinho bem isso aqui é muito lindo muito maravilhoso também lá tem até umas mulatas lá não sei se consigo mostrar aquelas verdinha não dá para ver direito mas tem umas mulatinha lá e aqui é por isso que cheio de pedra por isso que tem muita arara nessa região olha aqui ó cada pedra mais linda do que a outra é muito lindo 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 e parece o rosto uma pessoa não parece dos orientais parece demais aí tem aquela grandona ali também agora me explica como é que uma pedra fica daquele jeito ali ó meu deus que coisa mais linda 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 ai aqui é tudo muito bom muito bom mesmo esse lugar lindo cheio de frutas uma trilha flores aí ó ai que gracinha muito legal bom aquela dali à pedra da tataruga olha ela ela parece mesmo uma tataruga olhando pra cima gente é muito bonito olha aquela dali ó aquela montanha ali também é incrível esse lugar lugar maravilhoso cheio de frutas do cerrado Tem pé de piqui Tem uns frutinhos que a gente não sabe Quais são Ali outra pedra Cada pedra Mais linda do que a outra É umas meia hora De trilha E já chega Nessas pedras maravilhosas Vale a pena Aquela lá do fundo É a do cálice Muito top E se você gostou Deixa seu like aí Tchau Até o próximo vídeo Esse é o vídeo da Serra das Galeras